Vamos lá, a gente fecha esse bloco aqui, primeiro bloco do Morning Show, atualizando aí as informações sobre o incêndio na Chapada dos Veadeiros em Goiás. Qual é a situação nesse momento, Carol? Pois é, continua pegando fogo lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É um foco que, na verdade, praticamente não acaba. Desde o dia 10 foi controlado e depois do dia 17 pra cá vem num constante. 26% de toda a área, são 62 mil hectares que tá pegando fogo. É muita coisa, 26%, um quarto ali do Parque Nacional já foi consumido pelo fogo. E aí, há diversas especulações por quem é da região. Eu conversei agora de manhã com uma pessoa local ali que tá tentando fazer essa mobilização e algumas suspeitas. Por exemplo, o horário que foi identificado o primeiro foco. Foi justamente entre meio-dia e três da tarde. Sol mais quente, baixíssima umidade do ar e ventos fortes, em direção ao Parque Nacional. Ainda tem, não tinha nenhum tipo de chuva, nada que poderia causar raios, que é a principal causa de incêndio nessa região. E o fogo começou justamente dentro de um aceiro, que é uma retirada de vegetação ali que os brigadistas fazem justamente pra evitar que o fogo se alastre. E, além disso, tem uma rodovia que passa bem ali onde o fogo começou, que é justamente uma rota de fuga pra quem colocasse o fogo também fosse sair do local com mais facilidade. Enfim, o fogo tá tentando... Aliás, as pessoas tão tentando fazer o controle desse fogo ali, o ICMBio, com, enfim, brigadas de incêndio, tem avião, tem milhares de voluntários, gente que mora ali, tentando, de todas as formas, combater em três frentes esse fogo que não para de se alastrar. Mas, no final das contas, a última esperança mesmo é que no fim de semana vai chover. Então, por mais que todo mundo tá se mobilizando e fazendo de tudo pra que esse fogo pare de se alastrar, com, enfim, quantos bichos, animais silvestres, estão ali, estão morrendo, o final das contas é que eles estão imaginando que o tempo vai virar e uma chuva forte vai cair na região no fim de semana. Bom, enquanto isso, tem uma movimentação grande nas redes sociais, no Facebook tem uma rede contra o fogo que tá tentando arrecadar, na verdade, conseguiu agora R$ 170 mil, um movimento emergencial, inclusive com um grande garoto propaganda, na verdade. O ator Reinaldo Giannichini fez um chamamento para as pessoas ajudarem a financiar, de toda forma, o combate ou ferramentas de combate a esse fogo. Vamos ver. Oi, gente. O Cerrado tá em chama já há 11 dias. Já foi queimada uma área de pelo menos 35 mil hectares que pertence ao Parque Nacional, sem contar as áreas que ainda não foram contabilizadas de fora do parque. A dimensão é imensa. As espécies de fauna e da flora estão gravemente ameaçadas, com risco de danos irreversíveis. E dada a magnitude do incêndio e do estado de calamidade pública, foi formada uma rede de apoio e combate ao incêndio, através da União da Sociedade Civil e Entidades Públicas e Privadas, que estão realizando toda a frente operacional do combate. Mas, grande parte do trabalho ainda é voluntário e eles precisam da nossa ajuda. Somente todos unidos nós poderemos salvar essa área de proteção ambiental. precisamos de R$ 170 mil. Esse dinheiro será revertido em equipamentos, alimentação e custos operacionais necessários para os combates contra o fogo durante os próximos dias. Faça suas voações pelo site www.catase.me barra rede contra fogo viadeiros. Obrigado. É isso, então os famosos se uniram para acabar com esse incêndio por ali. E, enquanto isso, o governador de Goiás, Marconi Perillo, segue fora do país. Ele está em viagem a Espanha e tem usado as redes sociais para se manifestar contra a situação lá na Chapada. Tem afirmado que o governo não está desatento diante do grave problema dos focos de incêndio. E crítica fica também para a demora na reação do governo, na figura do ministro da Defesa, o Raul Jungmann, com relação aos aviões da Força Aérea, que depois de mais de uma semana já de incêndio, é que foram enviados para lá para tentar ajudar na situação. Que coisas que são previstas. Todo ano tem esse período de seca e isso acontece nessa região, assim como os desabamentos nas regiões montanhosas da Serra, no Rio de Janeiro, com as chuvas de verão. E mais que previstas, né, Edgar? Mais que previstas. Que existe essa também suspeita de que seja criminoso, que se investigue isso e saiba o que é que realmente aconteceu, né? E por mais que não seja alguma coisa intencional, que colocaram mesmo ali, se foi alguém desavisado, também é crime. Crime, isso. E que a reação seja mais rápida, né, por parte do governo.